Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos vivendo as alegrias do tempo da Páscoa do Senhor, estamos na sua oitava e neste segundo domingo do tempo da Páscoa, nós celebramos o Domingo da Divina Misericórdia, uma devoção tão cara de São João Paulo II, onde ele instituiu este domingo como Domingo da Misericórdia. E neste tempo que nós estamos vivendo, amados irmãos e irmãs, como nós precisamos sentir a misericórdia de Deus na nossa vida. Por isso quero te convidar a participar das atividades deste final de semana da Misericórdia via online aqui da nossa paróquia. No domingo, dia 19, nós teremos, às 14 horas e 30 minutos, a transmissão do Terço da Divina Misericórdia cantado. Às 15 horas, nós teremos a Santa Missa com transmissão ao vivo pelos nossos canais. Nesta Missa, nós iremos abençoar as estampas de Jesus Misericordioso. E rezando a Deus, nós tivemos a seguinte ideia. Após a Missa, eu irei fazer a exposição do Santíssimo Sacramento e levarei ele ali para a porta da igreja, para a varanda, onde você e sua família poderá vir, tomando os devidos cuidados, fazer a sua oração, a sua adoração diante do Santíssimo Sacramento. Neste dia, como gesto concreto para o Domingo da Misericórdia, nós pedimos que você tenha misericórdia para com os nossos irmãos e irmãs necessitados e também misericórdia para com a sua paróquia. Você vindo fazer o seu momento de adoração diante do Santíssimo Sacramento, você pode trazer um quilo de alimento não perecível para a doação às famílias. E também pode trazer a sua oferta, o seu dízimo, para a nossa comunidade. Você vindo, terá pessoas equipadas para receber o seu alimento e, desta maneira, receber o seu gesto concreto deste Domingo da Divina Misericórdia. E você que não tem a estampa de Jesus Misericordioso, você receberá a estampa abençoada na hora que você vir aqui. E de todos os carros que virem aqui neste Domingo, nós iremos sortear, vamos anotar a placa do seu carro, e nós iremos sortear um quadro de Jesus Misericordioso. Este quadro, parecido com esse, não do Frei, tá? Um parecido com esse, nós iremos sortear mediante a placa do seu carro. Então, você é nosso convidado. Venha celebrar conosco, aqui na paróquia de São Judas Tadeu, este momento tão bonito do Domingo da Divina Misericórdia. O Frei reza com vocês e espera que vocês estejam em comunhão conosco neste Domingo da Divina Misericórdia. Jesus, eu confio em Vós. Ó sangueado e jorraços do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Venha participar conosco através das nossas redes sociais e venha fazer este momento de misericórdia junto a nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, presente na Eucaristia. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia jamais faltará. Paz e bem! Oh, noite de alegria verdadeira E o dia de novo, o céu e a terra inteira Oh, noite de alegria verdadeira